Joel, artista múltiplo. Muitos desenhos e projetos depois, Joel Saldanha se tornou um artista múltiplo, se destacando como desenhista. Trabalhou como arte finalista na agência de publicidade Provenda. De 1957 a 1991, também foi desenhista da Universidade Federal de Santa Maria, onde além de fazer desenhos de cirurgias, também criou o símbolo da universidade, o Quero Quero. E se você, agora, está vendo todos esses desenhos originais, é porque Joel guardou e preservou tudo isso. E estava certíssimo, não é? Depois de tanta dedicação a cada trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL